Olá, estamos de volta com o nosso podcast Comer Bem Pode. Eu sou a doutora Paula Saldanha Tink e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Pascali Vargas e vamos conversar um pouquinho sobre geriatria e este processo de envelhecimento. Muito obrigada por sua presença aqui. Nossa, eu que agradeço, Paula. Agradeço o convite e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre envelhecimento. Me diz uma coisa, conta pra gente a sua formação, como você descobriu a geriatria e como é o seu trabalho. Legal. Eu me formei em Ribeirão Preto em 2013, logo depois eu fiz a residência de clínica médica aqui em Campo Grande, na Santa Casa. E durante todo o processo da clínica, fui me aproximando mais dos indivíduos mais idosos. Sempre gostei do médico que consegue olhar esse paciente como um todo. Eu não gostava muito daquela questão de, ah, eu sou especialista só nisso. Então, eu sempre gostei de ver esse paciente de uma forma mais integral. Resolvi fazer geriatria. Nós não temos residência de geriatria aqui no estado. Então, eu fui pra São Paulo, fiz na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, os dois anos de geriatria. E depois ainda fiz a pós-graduação em cuidados paliativos no Sírio-Libanês. Então, foram aí alguns anos de aprendizado pra gente chegar até aqui. E o que é a geriatria, quem tá escutando a gente? O que é o profissional médico geriatra? É, eu sei que a geriatria é bem uma especialidade, muitas vezes nova pras pessoas e até mesmo desconhecida, né? O que o geriatra faz? De forma geral, o geriatra é o médico que se especializou no processo de envelhecimento. Então, existe a geriatria e a gerontologia, né? Que também são os outros profissionais que são responsáveis pelo envelhecimento, como fono, fisioterapeuta, nutricionistas. De forma geral, esse processo de envelhecimento, ele vai acontecendo com algumas alterações que nós sabemos. E esse médico é especialista nisso. Então, muitas vezes, o paciente, ele não sabe em qual momento ele deve procurar o geriatra, né? E eu acredito que seja da forma mais precoce possível. Então, não tem uma data estimulada, não tem uma idade, né? Muitas vezes, as pessoas dizem, ah, a partir de quantos anos eu vou no geriatra? Quanto mais cedo, melhor. Porque nós vamos ter esse olhar para o envelhecimento e, hoje em dia, cada vez mais oferecendo o envelhecimento de uma forma de promoção à saúde. Então, a prevenção, ela é essencial. E, como todos nós sabemos, nós começamos a envelhecer muito mais cedo, muito antes dos 60 anos, né? Então, por que não procurar um geriatra a partir dos 40, 50 anos, para que a gente possa oferecer esse tratamento preventivo de uma forma muito mais precoce, né? Esse olhar de prevenção deve ser feito dessa forma mais precoce. É possível envelhecer saudável? Com certeza. O que que quem está escutando a gente, que hoje tem aí uma hipertensão, uma diabetes, a gente pode somar para esse envelhecimento saudável? Com certeza, Paula. A gente entende hoje o envelhecimento, eu entendo o envelhecimento como uma coisa que vai acontecer independente do que a gente tem vontade, né? Então, ele está acontecendo todos os dias. Só que o conceito de envelhecimento, ao meu ver, a gente tem que encarar ele de outra forma. Então, a gente está envelhecendo e como nós queremos nos ver aos 80, 90, 100 anos, né? A gente tem uma expectativa de vida que vem aumentando. Então, o conceito de health span, que seria o conceito de um envelhecimento com independência, é o que eu tenho levado para os meus pacientes. Então, nós podemos sim envelhecer de forma saudável. E aí, você me falou de alguns pacientes que já têm algumas doenças, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, né? Como podemos fazer para que esse indivíduo consiga um envelhecimento com qualidade, né? Com independência. O primeiro de tudo é identificar. Então, procurar fatores de risco que estão causando essas doenças que são potencialmente curáveis, né? Então, o indivíduo, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, porque provavelmente, durante a vida, ele teve alguns fatores de risco que não foram modificados para ele desenvolver essas doenças, que são comuns no processo de envelhecimento, mas eu acredito que a gente não deve olhar como normais, né? Eu, muitas vezes, eu percebo as pessoas olhando o envelhecimento de uma forma doente, e isso é considerado normal. Isso daí é muito comum no dia a dia, né? As pessoas, ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, e elas esquecem que isso também são doenças. É normal, está certo porque eu estou mais velha. Isso, então, assim, eu já acredito que a pessoa que é hipertensa, que é diabetes, ela já tem uma doença causada por fatores de risco possivelmente modificáveis durante a vida, e nós vamos tentar identificar esses fatores e, se possível, tentar estratégias para que a gente mude esses fatores, para que ela tente reverter essas doenças, quem sabe? Ou, se não, se não for possível reverter, a gente precisa controlar, porque eles são fatores de risco para as principais doenças que causam morte na terceira idade, né? A gente sabe de algumas doenças que são maior risco de falecimento na terceira idade, ou, então, de morbidade, que seriam aqueles pacientes que ficam doentes sem qualidade de vida. E quais são? A principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, Então, AVC, infarto, doenças vasculares, depois disso, a gente também tem os cânceres, né? E depois vem algumas doenças respiratórias, do trato digestivo, que vocês já discutiram aqui outras vezes, né? E, por último, também temos as doenças neurodegenerativas, que são as demências, né? Então, se a gente sabe que as pessoas estão morrendo por doenças cardiovasculares, é um alerta para a gente que os fatores de risco não estão sendo controlados, porque são doenças potencialmente controladas. Então, olha que interessante, né? A gente sabe que estamos envelhecendo, que estamos vivendo mais, porque são doenças que a gente consegue controlar também, né? Mas, ao mesmo tempo, são doenças que são potencialmente curáveis, né? Então, a gente está adoecendo com doenças que a gente pode curar. Então, quem está em casa, independente do nível de instrução, independente da condição, se tem diabetes, se tem hipertensão, colesterol é possível tratar e, de repente, até reverter esse quadro. Com certeza. E é isso que a gente quer numa promoção à saúde. Se a gente está falando em longevidade, a gente quer viver mais e melhor. Então, a gente precisa, de uma forma precoce, identificar esses fatores e prevenir para que eles não causem uma doença que vai ser uma doença que vai levar a uma qualidade de vida muito ruim. Existe um tempo, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho uma diabetes aí descontrolada, 300, tomo medicação, às vezes tem uma farmácia, né? Em casa, uma hipertensão. Se eu vou no geriatra, eu consigo minimizar muito esse dano? Muito, com certeza. Então, quem está em casa... E a gente precisa também, Paula, você tocou num ponto importante, né? Que é um outro fator que chama a atenção de procurar um geriatra. O uso de mais de cinco medicações, que a gente chama de polifarmácia. Então, esse idoso que adoeceu, que está envelhecendo e que usa mais de cinco remédios todos os dias, existe um risco muito maior desse idoso ter quedas, né? Cair, dele não ser aderente a essas medicações de uma forma adequada e de ter efeitos colaterais dessas medicações, porque elas interagem entre elas, né? Então, isso é mais um fator que chama a atenção da família para levar para o geriatra reavaliar essas medicações e ir contando que medicações, às vezes as famílias entendem como vitaminas e suplementos não são medicações, né? Então, a gente precisa contar tudo, tá? Suplemento, vitamina, todos os remédios. Acima de cinco, é hora da gente procurar um geriatra. E me diz uma coisa, o que é o envelhecer saudável no âmbito geriatra? Como que a gente avalia envelhecimento saudável? É difícil, por quê? Como que eu vou avaliar a qualidade de vida? Isso é muito dependente de uma forma individual, né? Então, alguns estudos conseguem avaliar o que é qualidade de vida para os idosos. E a maioria dos idosos que respondem o que é qualidade de vida, eles falam que é independência. Eu falo uma frase que talvez não seja tão bonita, mas eu falo que eu quero limpar minha bunda até morrer. Porque é muito delicado todo esse processo. E eu falo para os meus pais, vamos lá, moçada. Vamos lá e para todos os pacientes. Porque essa autonomia, essa independência é primordial. E eu vejo que deprime muito em todas as idades. Imagina não envelhecer. Sim, com certeza. Não só a depressão que vem acompanhada, porque são lutos, né? O idoso convive com lutos diariamente. Então, ele convive com lutos de perda de familiares, do cônjuge, de filhos. E ele também tem lutos de perda de independência e de autonomia. Independência e autonomia são coisas diferentes. Mas, de forma geral, ninguém quer ficar dependente de cuidados. Eu ouço muito assim, Ai, doutora, eu não quero incomodar o meu filho. Eu não quero ser um peso para o meu filho. E, gente, uma coisa que eu falo para vocês. Todos nós seremos uma malinha quando nós envelhecermos. Porque nós vamos precisar de ajuda. Por isso que é tão importante essa questão social. E a gente precisa de ajuda em tantos momentos na nossa vida. Sim. A adolescência, o momento que a gente sofreu um acidente, a maternidade. A rede de apoio que a gente fala. Que é, querendo ou não, a gente perde a nossa independência. Porque a gente precisa da rede de apoio. E falar que o idoso precisa de uma rede de apoio é errado? Não, de forma nenhuma. Então, aquele idoso que vai virar uma mala, né? A gente sabe que todo mundo vai virar uma mala. Mas que a gente vire uma mala com alça e com rodinhas, né? E não uma mala sem alça. Gostei. Porque quase ninguém quer levar a mala sem alça. Mas a mala com rodinha todo mundo leva, né? Então, é importante a rede de apoio. E aí, o geriatra tem também esse treinamento. Para entender o que é a rede de apoio. Como ela é feita. Porque nem sempre que aquele idoso que envelhece. Ele vai ter uma rede de apoio familiar. Ele pode ter uma rede de apoio de amigos. De igreja. De da sociedade. Porque vocês sabem. Nem todo idoso que tem 10, 15 filhos. Ele tem um vínculo bom com esses filhos. E ele vai ser cuidado por esses filhos. Muitas vezes a rede de apoio dele vai ser o Estado. Uma instituição. E como que a gente vai fazer a gestão. Identificar quem são os cuidadores. Como que a gente vai orientar quem são os cuidadores desses idosos. Isso é muito complexo. E também é trabalho do geriatra. A gente conseguir identificar e dar empoderamento para as pessoas que cuidam. Com informação. Com melhora na qualidade de vida. Com controle de sintomas comportamentais. Na demência. A gente sabe como é difícil ter um idoso em casa agitado. Com alterações de delírios. De alucinações. Então o idoso que consegue ser bem controlado. Bem conduzido nas suas comorbidades. Nas suas doenças. Eles vão ser idosos mais fáceis de serem cuidados. Você falou sobre independência e autonomia. Qual que é a diferença? A independência está muito relacionada às coisas que a gente consegue fazer. Como por exemplo. Tomar banho sozinho. Se vestir sozinho. A independência para se alimentar. Então isso é independência. A autonomia tem muito mais a ver com a tomada de decisão. Então é aquele idoso que tem senso crítico. E tem cognição para tomar decisões que são importantes para eles. Por que que é importante... Inclusive num processo patológico. Isso. E por que que é importante a gente definir o que é autonomia e o que é independência? Por que? Numa demência. Por exemplo, uma demência numa fase inicial, a moderada. Muitas vezes o idoso ele consegue ter independência. Ele tem força. Ele tem... Ele consegue fazer o autocuidado. Que é tudo isso que a gente falou. Se vestir, tomar banho. Caminhar. Mas talvez ele naquele momento já não tenha senso crítico para a tomada de decisões que são importantes para ele. Como por exemplo, aquele idoso teimoso. Que horas que eu vou procurar o médico? Porque o meu pai não quer ir no médico. Muitas vezes aquela história do... Ah, meu pai ele é teimoso. Ele não quer procurar ajuda. É difícil. É porque ele já não tem mais senso crítico para entender quando ele precisa procurar ajuda. Então muitas vezes na tomada de decisão ele já tem uma perda considerável, substancial. E isso atrapalha. Porque diagnostica-se muito mais tarde os processos de perda cognitiva. Justamente porque o senso crítico desse idoso já está ruim. É nesse momento que a família tem que ter uma tomada de decisão. de levar para o atendimento. De fazer um diagnóstico. Fazer a dancinha de levar. É. Algumas dicas, né? Marca a consulta. Fala que é para você. Fala para o idoso que ele só vai acompanhar. Conversa com o médico antes. Fala, olha doutora, eu estou levando o meu pai para esse atendimento, mas ele não gostaria de ser atendido. Então a gente vai ter que criar algumas situações para que a gente faça esse atendimento de uma forma que ele não se sinta invadido na sua privacidade. Isso é um jogo de cintura que o geriatra tem que desenvolver essas habilidades. Então a gente acaba desenvolvendo esse tipo de habilidade e facilitando o acesso da família antes da consulta. Às vezes um atendimento domiciliar. Um atendimento domiciliar. Um atendimento com um tempo maior de consulta para que a gente consiga avaliar tudo isso. Então muitas vezes a gente precisa desse atendimento um pouco mais diferenciado. Não dá para ser aquele atendimento super atribulado, de minutos. Às vezes são horas para que a gente consiga enxergar esse idoso de uma forma geral. Com calma, né? Com calma. E a autonomia? E a autonomia é isso, a tomada de decisão. A tomada de decisão. Perfeito. Então, aí em casa, vamos diferenciar tudo isso daí. E o que eu preciso para esse envelhecimento saudável? Ou para que eu possa propiciar a mim e ao meu ente? Porque a gente tem... Esses dias atrás eu fui atender uma idosa, 98 anos, a filha de 70 e poucos anos cuidando. E, então, nós temos duas idosas. Sim. Então, automaticamente você tem uma idosa cuidando de outra idosa. E os filhos, que na verdade também às vezes já tem um neto aí nesse processo. Então, nós temos tudo isso. O que eu preciso entender que esse idoso, em diferentes fases, precisa? E quando que precisa? É. Isso é uma grande realidade, né, Paula? A gente sabe que os idosos estão sendo cuidados por outros idosos. Eu falo assim, ou seja, ninguém está cuidando de ninguém. Porque muitas vezes, aquele idoso que está cuidando, na verdade, ele já também precisa ser cuidado. Isso é a nossa realidade. Infelizmente, eu falo que isso não está nos livros. Os livros não ensinam a gente a gerir essa situação, mas nós precisamos gerir de qualquer forma. Você me perguntou sobre como é essa relação de cuidado. E o que que precisa? O que que a gente precisaria? Cuidar dos dois. Cuidar dos dois. Mas, de forma geral, eu preciso que essa rede de apoio que envolve assistência social, assistência em saúde, seja numa UBS perto de casa, seja um médico que acompanha, esteja ciente dessa situação, porque eles podem se colocar em risco, sim. Principalmente num risco social, quem que está cuidando? Quem que está gerindo essa casa? Então, eles estão em risco social e são pessoas que têm uma fragilidade social muito grande, quando o idoso cuida de outro. E, de forma geral, é um cuidado muito mais complexo. Aí vai depender muito do contexto, né? Se existem outras pessoas que podem auxiliar no cuidado. Muitas vezes é uma catástrofe, infelizmente. E essa é uma das grandes, vamos pensar assim, uma das grandes tristezas que eu tenho ao ver a geriatria. Porque nós estamos envelhecendo dessa forma. Eu entro em desespero quando eu vejo um idoso ser judiado. Então, como que a gente... É horroroso isso, né? É uma situação catastrófica, né? Um idoso... E, às vezes, nem é ser judiado. Às vezes, está faltando tanto aquela estrutura social básica de família que aquele outro idoso não consegue cuidar. Ou ele não sabe cuidar. Ele não foi orientado. Então, são orientações simples, né? É uma catástrofe. Eu não sei como que a gente vai conseguir se organizar, né? O país, o mundo vai se organizar para que isso seja... Tenha uma realidade diferente daqui para frente. Porque eu só vejo na minha... Hoje, eu sou coordenadora do serviço de geriatria da Santa Casa. Então, a gente atende muitos idosos da cidade. E eu vejo isso diariamente. É uma situação desafiadora. Muitas vezes, a gente não devolve esse idoso para casa. Porque eu sei que lá ele não vai ter acesso à água, ele não vai ter acesso à alimentação. Existe um risco muito grande de negligência ou mesmo de abandono, né? Então, eu preciso que o Estado faça esse acolhimento. E existem pouquíssimas vagas de acolhimento. Então, são situações realmente muito catastróficas. E a gente precisa olhar para isso. Eu não vejo as pessoas olhando para isso. Eu vejo que a saúde... A gestão, nós, enquanto família... Agora, eu vou falar... Além de ser nutricionista, eu sou pedagoga. Eu tenho me dedicado um pouco a um processo... Tenho dois filhos. E é o estudo da educação. Então, o que eu vejo... Até que você pode até somar para quem está assistindo a gente, né? Porque eu, mãe, sou responsável pelo processo de educação dos meus filhos. Mas eu também sou responsável pelos meus pais. Ao passo que eu tenho que educar os meus filhos para verificação que... Não adianta, eles vão cuidar de mim. Se não vão, vão ter que direcionar o cuidado. E eles somente saberão que... Eu sei que vai doer, às vezes. O que é que vão fazer comigo é como eu faço com meu pai e minha mãe. Porque eu tive quatro avós que os meus pais cuidaram. Então, hoje, o direcionamento que eu faço é também em base do que eu tive de visibilidade na minha casa. Eu lembro como se fosse hoje o dia que minha avó morreu. Na minha casa. E todos. Todos. Os quatro. Eu tenho total visão do momento, de tudo que aconteceu até o falecimento. Mas o que eu observo é o quão nós somos responsáveis para educar os nossos filhos que serão a próxima geração. E o quão nós somos responsáveis de demonstrar este cuidado que nós temos com os nossos pais, que serão o que os nossos filhos terão com a gente. Com certeza. E apesar da sociedade a gente precisar da gestão pública, eu acredito que a parte política também é educacional e de conscientização. E que vem dentro do ambiente escolar, não adianta. Nós vamos ter que ver aí uma política, alguma coisa, neste sentido. Eu já tive muito preconceito no envolvimento de fala com o político, não sei o que, prefeita ou prefeito, se não externarmos o que há necessidade, nós não teremos mudança. Sim. E aí que o negócio pega. Esse é um assunto muito delicado. Muito delicado. Mas a gente precisa, principalmente quem trabalha com isso. Eu diariamente trabalho com isso. Então, é um assunto que me toca, porque eu vejo as pessoas em sofrimento, vejo pessoas chegando em situações de extremo abandono, e que a gente muitas vezes acaba pedindo para a Secretaria de Assistência Social acompanhar. Então, esse é um assunto bem complexo. Mas, de forma geral, Paula, o que eu acho que é importante? Nós que trabalhamos com eles, sinalizar que existe essa demanda e que essa demanda só vai aumentar. E eu concordo plenamente com você sobre a questão da educação. A educação dentro de casa é extremamente importante. Então, muitas vezes eu vejo idosos que são abandonados, que não tiveram vínculo nenhum com seus familiares. Então, eu falo que não adianta a gente ter 10, 15 filhos. A gente precisa ter vínculos. E o vínculo começa com isso, dentro de casa, com educação, com carinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente sinalizar isso para quem gere toda a nossa política, né? Que essa situação só vai piorar. Vou mandar para vocês que são políticos, que eu conheço. Fiquem tranquilos. E o que é, para quem está escutando a gente, relação de vínculo? O que é? O vínculo são as relações afetivas que nós criamos, que não precisa ser somente com familiares, pode ser com amigos, pode ser com a igreja. Vínculo é aquela relação social próxima de cuidado, né? Então, por isso que eu falo do vínculo. Porque, muitas vezes, a pessoa até tem uma rede de apoio grande. Por exemplo, idosos que tiveram 10 filhos. Mas não teve vínculo criados durante a vida. Então, a gente considera uma rede frágil, uma rede de apoio frágil. Porque a gente sabe que ela pode ser rompida a qualquer momento. Diferente de pacientes que tiveram um ou dois, ou às vezes nem tiveram filhos, mas que estão sendo acolhidos por familiares e tem vínculos muito fortes com aqueles familiares. Então, a gente considera que, apesar de ter uma rede de apoio pequena, eles têm bons vínculos. Então, não é uma rede fragilizada. Isso são termos que a gente utiliza no dia a dia, né? Para conseguir, vamos dizer assim, planejar o cuidado desse idoso. Então, todo idoso que passa por nós, ele precisa ser planejado. Porque ele vai precisar chegar em casa depois de uma internação, né? Como vai ser esse em casa depois da internação? Então, a gente precisa fazer esse planejamento de cuidado no pós-auto. É a nossa realidade. E falando em consultório, como que é o atendimento do geriatra? Eu estou lá em casa, não, eu quero ir na Pascal, eu estou achando que eu estou precisando do geriatra. Como que é? Então, eu vou te falar que eu tenho alguns perfis de paciente, né? Alguns perfis de pacientes para o envelhecimento saudável e para a promoção de qualidade de vida, que é isso que a gente comentou no início. Então, é aquele paciente mais jovem que eu vou identificar alguns fatores de risco que podem levar ele a adoecer. Como, por exemplo, um sobrepeso ou uma obesidade, uma pressão arterial que está alterada e ele não tinha percebido, níveis de colesterol. A gente vai fazer uma avaliação nutricional e encaminhar para o nutricionista se houver necessidade. Mas, pelo menos, fazer algumas orientações ali a gente já inicia. Iniciar a atividade física de que forma, começar fazendo os exames cardiológicos. Então, toda aquela avaliação de promoção à saúde, identificando os fatores de risco que podem... E encaminhamento para quem há necessidade. Isso, é isso mesmo. Os pacientes que estão com uma queixa cognitiva também é um outro perfil. Então, é aquele paciente que eu vou identificar se existe ou não uma demência, em que fase da demência ele está, mostrar para a família que existe um quadro neurodegenerativo, que isso vai ser, aos poucos, piorar. Mas que a gente vai, naquele momento, tentar estabilizar, diminuir fatores comportamentais que podem piorar o estresse do cuidador, entrar com as medicações para a demência, fazer um planejamento de cuidado desse idoso que vai precisar de uma rede de apoio bem forte e bem ativa no cuidado, esclarecer dúvidas. Então, tem esse perfil também. Os idosos mais frágeis, que estão, por exemplo, acamados ou que estão fragilizando, identificar a síndrome de fragilidade é importante. O que é a síndrome de fragilidade? É aquele idoso que vem perdendo a capacidade de caminhar rápido ou que vem perdendo peso. Aquele idoso que fica cansado para fazer as atividades, não tem fôlego para fazer atividades. Se a gente identificar isso de uma forma precoce, a gente consegue, com instrumentos que a gente passa durante a consulta, melhorar ou até tirar esse idoso da fragilidade. Muito difícil eu conseguir tirar um idoso que é frágil de cima de uma cama. Por isso que é importante a gente conseguir identificar isso de uma forma um pouco mais precoce. E aqueles idosos que já estão em uma fase mais grave das doenças, que já são acamados, existe também o acompanhamento domiciliar, que vários colegas fazem. E aí é muito importante porque ele é muito específico dessa fase da doença. Mas de forma geral, gente, o que é importante entender é que o geriatra tem esse olhar muito grande sobre o envelhecimento. Então, não só em uma fase de doença mais tardia. Como eu vejo muitas vezes, as pessoas lembram do geriatra quando o paciente já está acamado ou com uma fragilidade muito grande. Mas lembrar também dessa fase de promoção à saúde, para a gente tentar promover qualidade de vida, promover o envelhecimento com qualidade, com menos doenças possíveis ou tentar retardar essas doenças o máximo possível. E é possível? O que hoje a gente tem de possibilidades? De retardar o envelhecimento? Inúmeras. Então, eu falo que as pessoas vão procurar às vezes o que elas não querem ouvir, né? Que é, a gente precisa começar com o básico. Quais são os pilares do envelhecimento saudável? Então, a gente sabe que a alimentação é um dos grandes pilares. O exercício físico quer remédio melhor que exercício físico para envelhecimento? Não existe, tá? Não existe remédio melhor. Então, não tem como procurar um geriatra ou qualquer médico que trabalhe com envelhecimento procurando remédio se não estiver fazendo exercício físico, né? O sono, que é um dos temas que eu mais abordo no consultório e, inclusive, que eu vejo mais as pessoas me trazerem como demanda, que é a insônia ou transtorno de sono e o uso abusivo de remédios para sono. E isso vai, sim, gerar uma alteração cognitiva, aumentar o risco de ter algum problema com o passar dos anos. A atividade física é um dos melhores remédios para sono? É um dos melhores para tudo. E é muito interessante o quanto nós ainda utilizamos N medicações e, agora, eu falo até de suplementações também, que é para dormir, mas realmente não faz o básico. É. Se a gente não tiver uma alimentação legal, um sono adequado, fazer atividade física, a gente fala da rede social bem fortalecida, né? As pessoas têm que ter isso em mente porque isso vai fazer diferença lá, quando ele tiver algum problema. Tem um grupo de amigos que eu falo assim, grupo de envelhecer, grupo, amigas, um, dois, três, quatro. Não, isso é fantástico. E acho que a pandemia afastou muito as pessoas desse convívio, né? Infelizmente. Então, a gente precisa criar meios de voltar a ter essas atividades sociais, né? E uma outra coisa que quase ninguém fala, que eu acho importante a gente falar, que é correção de déficit auditivo. Também diminui muito o risco de ter demência, que é uma das doenças que mais mata, né? É possível reverter a audição? É possível, sim. Inclusive, acredito que um dos problemas maiores dos idosos é que eles não se adaptam bem às próteses, né? Então, eles ficam com essa perda auditiva por muitos anos sem ser identificado. E quando vai se tentar uma prótese, infelizmente, eles não se adaptam, porque existe um barulho que eles já não estão mais acostumados, né? Então, correção de déficit auditivo é muito importante. E lembrar de todos aqueles fatores de risco que a gente falou, da obesidade, do sedentarismo, uso abusivo de álcool, né? Que deve ser desestimulado. O que é uso abusivo de álcool pra quem tá assistindo? Existem doses que eles... Não existe dose segura de álcool, tá? Então, a gente precisa sempre deixar isso muito claro. Não existe dose segura de álcool pra nada. Mas existem doses que predispõem você a ter, vamos pensar assim, menos doenças. Porque tem algumas doenças relacionadas ao uso do álcool, né? Então, são doses. Então, são doses pequenas, na verdade. Quem o povo mais bebe é cerveja de caipirinha, né? Ou alguém bebe outras coisas. Vinho não é a população geral que aprecia. É... Mas o que é de cerve... Sabe de cabeça o que é de cerveja e de álcool? É, na verdade, pra cerveja, são três doses pra homens. De latinha, sim. É, doses. Doses? O que é uma dose de cerveja? É um copo. Ixi, povo. Quem tá em casa já citou. É pouco. E pra mulher, se eu não me engano, de cerveja, é um a dois. Eu não tenho certeza, Paula. Eu precisaria... Quem começa de sexta-feira vai até domingo, Deus é pai. É que, na verdade, sempre tentar desestimular o uso, né? Mas se a pessoa faz uso, a gente pode orientar a começar com uma redução. Então, pra cada tipo de bebida, existe uma dose segura. Geralmente, a gente segue algumas cartilhas de orientação. Se é vinho, se é cerveja. Então, a gente precisa tentar... Eu só sei do vinho. Entender melhor. Então, de forma geral, é tentar desestimular. E se o paciente usa muito, tentar ir diminuindo, né? Pra que ele tenha uma adesão também, né? Porque não adianta a gente falar e isso não virar a realidade. Quando a gente fala em atividade física, que é o que é possível em relação ao envelhecimento mais saudável, qual que é a melhor? O que a gente deveria falar se não... Eu tô sessentinha, vou começar atividade física. Olha, Paula, esse é um assunto que eu adoro. Na verdade, eu adoro estudar isso. Porque é uma pergunta que me acompanha, assim. Poxa, o que é melhor, né? Então, assim, não tem o que é melhor. Tem o que a gente orienta, que seria fazer exercício físico de força, resistência contra algum peso. Então, pode ser melhor uma musculação, pode ser melhor um pilates, né? Então, tem que ter um exercício de resistência contra algo, tá? O que é importante a gente entender? De forma geral, é muito ruim nós sermos sedentários. Muito ruim. É melhor nós fazermos atividade física. E atividade física é diferente de exercício. Atividade física pode ser, por exemplo, atividades habituais. Como, por exemplo, subir uma escada. Quando a gente trabalha, a gente pega elevador sem nem lembrar que existe a escada. O simples ato de eu fazer, subir a escada todo dia no meu trabalho ou na minha casa, já me ajuda muito e já diminui meu risco de ter doenças. A gente pode, por exemplo, ter uma horta. O próprio sentar e levantar ali daquela atividade do dia a dia, já é muito benéfico em relação à redução de problemas de saúde. Exercício físico é diferente, por quê? É uma coisa que é feita por um período de tempo, estimulado por alguém. É uma forma mais correta. Isso. Então, a forma... O que eu geralmente oriento? O paciente não faz nenhum exercício físico. Primeiro é começar com aumento na atividade física dentro de casa. Como, por exemplo, trocar o elevador pela escada, tá? Mas, se a gente vai fazer um programa de exercício, se ele está engajado para iniciar isso, a gente vai pensar o que está dentro da rotina dele, quanto tempo dentro da rotina dele que a gente vai conseguir adaptar e o que para ele é mais fácil. Ah, eu tenho um estúdio de pilates perto de casa, eu tenho uma academia e eu topo ir para uma academia porque muitas vezes tem o etarismo e o idoso não quer ir para a academia porque ele se sente mal naquele lugar. Então, a gente precisa entender o contexto daquela pessoa para tentar indicar a melhor atividade física. Mas, de forma geral, a gente precisa se mexer, tá? E aí vai depender do que a gente tem acesso. Se vai ser um exercício ou se a gente vai começar só com atividade. O que eu observo na prática é a pessoa começa a um movimento. Ela se sente menos desconfortável. Aí ela vai, vamos dizer, para uma caminhadinha. Aí ela se sente, não, até que dá. Daí depois ela vira e fala assim, não, o que mais dá para eu fazer para eu dar uma melhoradinha? E aí a gente vai conseguindo que a pessoa introduza mais movimentações. Só que eu vejo que o que acontece com grande parte da família já quer que comece lá. Não, não dá. E às vezes essa movimentação demora um ano para a pessoa chegar, mas ela está subindo o processo de estímulos e de melhora. Que eu acho que às vezes a gente também, se o idoso começou, eu acho que tá beleza. Se ele começou e ele está em progressão de melhora, já é vale. Sim, com certeza. É, muitas vezes eu percebo que eles não fazem a atividade ou mesmo o exercício por dor. Então, a dor é uma coisa que a gente precisa controlar, porque é algo possivelmente controlável. Ou explicar mesmo que aquele processo, aquela academia naquele dia vai trazer um pouco mais de dor, mas que aquilo ali vai ser passageiro, que a dor a longo prazo vai ser muito melhor se ele estiver fazendo uma atividade. Então, a gente precisa entender o contexto geral, quais são os fatores limitadores. E muitas vezes o idoso, ele chega para mim numa fase pré-contemplativa em relação à atividade física. Ele não quer fazer atividade física. Ele não quer fazer o exercício, na verdade. Então, talvez não seja aquele momento, o momento de a gente fazer uma palestrinha e falar a importância, porque ele sabe da importância. A grande maioria sabe muito bem. É, então, talvez naquele momento seja o momento da gente mostrar para ele que alguns fatores ou coisas que estão adoecendo ele poderiam melhorar se ele estivesse fazendo um pouco mais de movimento. Inclusive a neurodegeneração. A doença neurodegenerativa, com certeza. E que eu acho que quem, se tem algum idoso assistindo, se você pratica uma atividade física, uma movimentação, você já tem uma possibilidade de inibição desse processo mais agravante, né? É, e é interessante que a gente tem muitos estudos validando isso. Então, eu posso falar com 100% de certeza que o melhor remédio para Alzheimer é a atividade física. É o melhor remédio. Então, existe uma proteína que a gente libera durante a atividade física, principalmente as atividades físicas de perna, de força muscular na perna, que é a lisina, que é uma proteína que vai ajudar a diminuir e retardar o processo de perda cognitiva. Então, se tem remédio, melhor para Alzheimer é a atividade física. Então, a gente precisa estimular, né? E o idoso, ele precisa começar a compreender que a gente não vai fazer, não vai dar um suplemento que vai ser melhor, nem um soro que vai ser melhor que a atividade física. Então, a gente precisa mostrar isso com o tempo, né? Com o passar do tempo, ele vai entendendo isso. Para que consiga que faça, né? Então, quem está em casa aí, vamos nos movimentar. Pascal, e me diz uma coisa. O que você deixaria que está assistindo a gente, que você pudesse falar algo que seja primordial para o envelhecimento saudável? O que você falaria para quem está assistindo a gente? É, eu acho que são tantas variáveis, né? O envelhecimento. O idoso, de uma forma geral, ele nunca pode ser olhado como um idoso, porque eles são muito heterogêneos, né? Você vai olhar um idoso de 60, um idoso de 90. Esses dias eu atendi uma senhorinha de 114 anos. Nossa, eu já atendi até 106, 7. É, foi o meu recorde também. Então, assim, são pessoas tão diferentes, né? Não tem fórmula mágica. Para envelhecer. Não tem vitamina melhor. Não tem, é... Eles geralmente me procuram, ah, eu preciso de uma vitamina. Então, assim, gente, o processo de envelhecimento, ele é muito complexo, mas ele, a gente sabe quais são os pilares que vão te promover o envelhecimento saudável, que são esses que eu comentei. E começa com atividade física e com uma boa alimentação, né? E com estímulo cognitivo também. A gente não pode parar, depois de se aposentar, de fazer estímulos para a cognição, para a memória. Então, esse idoso, ele precisa manter um estímulo para a cabeça funcionar. Assim como o corpo precisa de um estímulo para ele continuar funcionando, a cabeça também precisa. Esses estímulos, por exemplo, muitas vezes a gente orienta determinadas franquias que fazem já esse trabalho. A gente tem duas aqui em Campo Grande que eu conheço. Mas além desses exercícios, a leitura, televisão, mídia... Ela vai desenvolver uma habilidade também, né, Paula? Qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa que vai contra uma coisa que aquele idoso está acostumado a fazer, uma coisa só. Então, eles falam muito assim, ah, eu faço palavras cruzadas todos os dias. Então, ele vai ficar muito bom em palavra cruzada. Ele precisa variar o estímulo, né? Então, o que está acontecendo com as redes sociais, de forma geral? As pessoas, elas estão perdendo muita atenção porque aquilo ali é cheio de estímulo e aí, muitas vezes, você está ali de forma automática, né? Então, você não consegue manter a atenção no que você está fazendo. E a gente mesmo percebe isso quando a gente está estudando, né? Tem tanta coisa acontecendo ali. Você liga uma abinha no computador, tem 10 abas abertas e você não consegue terminar de ler um texto. Então, uma das principais alterações cognitivas que as redes sociais não trouxeram foi a perda da atenção. Então, a gente fica multitarefas, né? A gente quer prestar atenção em várias coisas e a gente não presta atenção em nada. Então, mas de forma geral, eles não sabem mexer no celular, no computador. Então, se eles estão aprendendo, para eles é o desenvolvimento de uma nova habilidade. Então, a gente não pode falar que isso é ruim, né? Então, estão desenvolvendo novas habilidades. Mas, de forma geral, a gente precisa fazer sim estímulos cognitivos, né? Seja indo em algumas franquias que vão estimular de formas diferentes, mas que não fiquem sempre naquela mesma atividade, de forma repetitiva e por muito tempo. Porque ele vai aprender a fazer aquilo ali e só aquilo ali, né? E o nosso cérebro, ele precisa estar em constante aprendizado o tempo inteiro. Por isso que é importante a atividade física, porque olha o quanto de estímulo a gente consegue fazer em um treinamento, por exemplo. Motor muscular. Motor muscular, de posicionamento, isometria. Então, a gente aprende muita coisa, né? Durante um exercício físico. Perfeito. Perfeito. Gente, sempre tudo é bom, né? A gente aprender é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Comer Bem Pode. Pascal, muito, muito obrigada por você se dispôr a vir aqui conversar com a gente, com todo mundo que nos assiste. Eu gostaria que você deixasse seu Instagram, telefone, contato. Sim, Paula, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a geriatria e esse universo do envelhecimento, porque realmente ele é muito complexo e é fascinante, né? Para quem estuda o envelhecimento, cada dia é uma coisa nova e eu adoro. Podem me seguir, inclusive eu tenho trazido alguns conteúdos sobre envelhecimento, sobre demência, que eu gosto também muito de estudar, que é o arroba pascalivargas no Instagram e lá vocês vão ter o link também para marcar a consulta, porque todo idoso merece ter um geriatra. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode e espero vocês semana que vem. Até mais.